Bom, então vamos lá começar aqui com os materiais que nós vamos utilizar pra fazer a nossa necessaire. Aqui eu já deixei as medidas pra vocês na descrição do vídeo, mas eu vou passar aqui bem rapidinho. Então eu vou precisar aqui do meu material. Aqui eu tô utilizando o linho estruturado, que é um material muito bacana. A gente tem lá na loja em várias cores. Ele é um gorgurinho, um tecido dublado num nylon. Então a gente não precisa de estrutura aqui pra fazer essa peça. Mas você pode usar o material que você tiver aí. Eu peguei aqui nas medidas de 40 de comprimento por 29 de largura. No meu tecido principal, que aqui no caso é o linho. E no meu fogo, que eu tô usando o bagum. Esse bagum aqui é na cor rosa também. E é bacana que vai deixar a nossa peça impermeável. Por quê? Porque a proposta aqui é a gente fazer sujinhas e limpinhas, né? Então você pode ou fazer os dois lados com a estrutura, né? Com o fogo impermeável, ou um lado de tecido e o outro não, tá? Que também vai ficar bem legal. Aí no outro espelho, que nós vamos precisar de dois, eu vou utilizar aqui. Só que como a gente vai ter um visor, a gente vai dividir um pouquinho esse espelho. Então eu vou ter aqui uma medida. Uma faixa de 5 por 29. Outro pedacinho de cristal. Você pode usar o linho translúcido também, pra deixar a transparência. De 10 de largura por 29. E o restante do corpo da peça, que é 25 por 29, tá? Então a gente vai ter três partes aqui. E no fogo também, a gente vai ter isso aqui nas duas partes. Um fogo pro 5 por 29. E outro pedacinho do fogo do 25 por 29, tá? Agora, também vamos precisar de um zíper. Aqui eu tenho aproximadamente 32 centímetros de zíper. Mas as medidas todas certinhas estão aqui abaixo do vídeo. E cursor aqui. E agora, bora começar. Ah, só um detalhe. Vou fazer um acabamento de debrum e vou usar o viés. Aqui eu tô usando o viés boneão. Mas você pode usar também um pedacinho do material. Os que você esteja utilizando, fica a seu critério. Aqui eu vou usar o viés boneão. Agora, vamos lá pro passo a passo. Bom, nós vamos começar aqui fazendo um sanduíche. Então, eu vou pegar aqui o meu tecido, né? Que tem as medidas de 25 por 29. O meu plástico cristal eu vou posicionar aqui. Eu gosto de fazer um de cada vez. Pra não correr o risco do plástico escorregar, tá? Então, aqui eu tô costurando com o ponto número 3,5. Aí, uma costurinha reta aqui. Ó, agora eu venho com o meu forro. E já posiciono aqui também. Direito com direito. Então, vai ficar assim, ó. Meu forro, o plástico no meio e o meu tecido principal. A gente vira todo mundo aqui e vamos rebater essa costura aqui. Dessa forma, a gente não precisa de nenhum tipo de acabamento interno, tá? Porque o seu acabamento já vai ficar embutido. E aí, a gente vem aqui, ó. Bem certinho e rebate essa costura. Aqui, eu acabei deixando um ponto bem miudinho, mas eu não gosto, tá? Eu gosto de um ponto mais... Maiorzinho. Pra rebater essa costura aqui. Então, eu usaria aqui um ponto número 4, 4,5. Mas eu não me atentei nisso. Mas vai ficar do mesmo jeito, né? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Direito com direito. Na minha faixinha de 5 centímetros. E vamos passar uma costura. Olha só. Com a minha costura aqui, eu venho com o meu forro na parte de baixo aqui, ó. Pra fazer um sanduíche. Lembre-se que a regrinha é sempre o plástico no meio, tá? Se não, não dá certo. Faço outra costura aqui. Dessa forma, eu puxo aqui o meu tecido principal e o meu forro, ó. E aí, a gente tem um acabamento já de visor aqui. Aqui, eu vou acompanhar o mesmo tamanho de costura, né? Pra ficar igual, mas você pode aumentar o ponto. Agora, eu vou refilar o excesso aqui. E aí, agora, a gente já tem o nosso visor aqui, ó. Tá? Com o acabamento dos dois lados aqui, ó. Bem bonitinho. Agora, vamos pra aplicação do zíper aqui. E aqui, a gente vai fazer um acabamento um pouquinho diferente. Então, eu vou pegar aqui a minha régua. E vou marcar 1 centímetro pra cada lado. Então, 1 centímetro aqui. E 1 centímetro aqui no final. Aqui, ó. 1 centímetro, 1 centímetro. Vou pegar aqui meu zíper. Eu tenho 32 centímetros de zíper aqui, tá? Vou desmembrar um pedacinho pra cada lado. E aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar direito do meu zíper com o direito da minha peça. E aqui nessa ponta, vou fazer uma barriguinha aqui, ó. Tá? Eu vou encurvar o meu zíper pra que ele fique dessa forma. Ó. Então, eu pego aqui, eu venho e faço uma curvinha exatamente na marcação que eu fiz. Então, o meu zíper, ele vai ficar com essa ondinha aqui, ó. E vou vir costurando até o final, até chegar na outra marcação de 1 centímetro aqui. É onde eu paro de costurar e vai ter essa sobra de zíper aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ele com uma barriguinha aqui. E chegando até o final, a gente tem o limite aqui da peça. Tá? Exatamente na marcação que eu fiz. Agora, eu vou pegar um pedaço do meu viés, que pode ser também uma tira do seu material. E eu vou passar, ó, fora a fora. Dando acabamento nessa peça. Só que aqui, eu não vou costurar esse pedaço de zíper aqui. Esse pedaço de zíper, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então, vamos fazer o acabamento aqui. Deita o seu zíper um pouquinho pra baixo, pra não correr o risco de costurá-lo. E aí, você vem fazendo toda a costura. Ó, dessa forma. Agora, a gente vira aqui, ó, o nosso viés, juntamente com o nosso zíper. E vamos rebater aqui na parte interna, ó, na parte de trás, ó. Então, a gente vai pegar aqui e vamos trazer esse zíper pra ele ficar em pé. E a gente dá um acabamento aqui na peça. Dessa forma, a gente esconde tudo e não fica essa costura aqui aparente, tá? É o famoso debrum. Você que não conhece essa técnica. É uma técnica muito legal. E que fica linda as peças aí. Ó, basta vir deitando aqui, ó, ajeitando o seu zíper que ele já vai encaixando bem certinho. Olha só. Dessa forma, a gente tem um zíper perfeito aqui, ó, na parte da frente da nossa peça. E na parte interna, a gente também tem o acabamento aqui, tá? E agora aqui, eu vou colocar a minha etiqueta também. Já vou aproveitar. Poderia até ter feito isso antes, mas vou colocar agora. Pode colocar no seu plástico também, que vai ficar legal. Onde você quiser e achar que vai ficar mais bonito. Gente, essas caixinhas aqui, ó, são novidades lá na loja. E pra quem me acompanha aqui já tem um tempo, lembra que eu sempre utilizei. E é muito prático, porque aqui a gente vai colocando tudo o que a gente precisa. E ela é três andares, ó. Só que aí, a gente não precisa, né, ó, desmembrar todas. Ela fica tanto assim, ou... Ah, já achei o que eu quero? Posso fechar aqui, ó. Reservar essa parte e ficar só com essa parte aqui que eu vou utilizar. Isso aqui pra organização, principalmente se você não tem muito espaço, ajuda muito. Então, ó, escolhi essa etiqueta aqui, tá? Que é uma etiqueta de metal. E aí, eu vou pôr aqui bem na parte do plástico, pra ficar bem bonitona. E vou usar um rebite pra fazer essa aplicação. Já vou aproveitar e utilizar a minha matriz R5. Aquela matriz que você faz todos os tamanhos de rebite com uma única matriz. Então, centraliza aqui. Vou marcar aqui o meu furo. Ó, como eu tô usando plástico, nem precisei usar o alicate. O vazador mesmo já fez essa função pra mim, tá? Vou usar o rebite meio. Essa forma de fazer é a mesma da Necessaire Fofura, que você tem as mesmas medidas. E se você quiser fazer menor, é só pegar as medidas aqui no canal da Necessaire Fofura. E na parte de... Em uma das partes, você fazer a técnica pra colocar o visor do mesmo jeito que eu tô te ensinando aqui. Eu só quis trazer mais uma opção pra você aí, que vai ficar uma sujinha e limpinha bem bonita. Ó. Vou fechar aqui a minha etiqueta. Essas pecinhas de acrílico, gente. Tem que ter muito cuidado pra você não quebrar. Porque eu já quebrei várias. Dependendo da pressão aí que você coloca no seu balancinho. Olha que linda que ficou. Então, a primeira parte da nossa Necessaire tá montadinha, tá? Agora a gente vai pra segunda parte. Eu vou pegar lá o espelho completo, que é 40 por 20. E... Vou fazer a marcação de um centímetro na ponta aqui, ó. Pra gente fazer o mesmo fechamento. Então, um centímetro de um lado. Um centímetro do outro. Pego meu zíper. E aí, o que eu gosto de fazer? Porque pra não ficar confuso, e a gente não acabar fazendo errado, eu gosto de pegar a parte feita, que eu já apliquei aqui o meu zíper, e espelhar aqui. Então, eu sei que esse lado é o lado que eu tenho que fazer a curvinha. E esse lado aqui é o lado que eu tenho que deixar a sobra do tecido. Só pra eu não me confundir, tá? Porque eu sou mestre em fazer isso. Então, eu já venho aqui ajeitando e vamos fazer a colocação do nosso zíper da mesma forma, respeitando a marcação de um centímetro que a gente deixou aqui. Então, começo aqui. Só que esse lado, eu não preciso fazer o acabamento com viés, porque a gente vai fazer ele embutido aqui, tá? E é uma peça muito legal pra gente fazer. Eu gosto muito dessa peça, por isso que eu trago várias versões aí pra você. Aqui eu passei um pouquinho, eu vou desmanchar aqui um pontinho, porque na hora do retrocesso ele passou. E aí, se atente, tá? Pra ficar bem simétrico aí a sua peça. Ó. Prontinho. Agora eu venho com o meu forro e aí, da mesma forma que a gente fez com aquele viés, a gente faz aqui, ó. Respeite, né? A marcação do zíper aqui e vamos costurar desde a pontinha até lá embaixo. Agora nós temos as duas partes já acabadas aqui e vamos passar o viés nas partes, aqui na parte de baixo, ó, das duas peças. Só refilar aqui, que tem um excesso de forro. Ó. Então, aqui eu só vou encaixar o meu viés e vou fazer esse acabamento, porque essa parte vai ser a parte da divisória da nossa necessaire. Então, ela tem que ter um acabamento bem bonito. diferente da necessaire fofura que a gente vira e rebate, aqui a gente tem o visor e a gente não consegue fazer isso. Então, aí a gente usa o viés, tá? Ó, agora a gente vai fazer uns ajustes aqui. Por quê? O nosso espelho original, ele é o quê? Ele mede 40 centímetros de comprimento. Quando a gente vem fazer essa parte aqui que tem o visor, a gente vem comendo um pouquinho de costura, certo? Eu não mudei as medidas e deixei da mesma forma, porque aqui vai sobrar cerca de um centímetro e meio, ó. Tá vendo? Só que isso aqui vai depender muito do pezinho de máquina que você vai costurar. Então, o que eu prefiro? Depois, eu já cortei aquela medida, venho aqui e refilo. Então, aqui o meu tá sobrando um centímetro e meio, por conta que eu comi aqui alguns centímetros em costura. Então, nessa parte, antes de você colocar o viés aqui no seu outro espelho, que não tem o acabamento com o visor, vem aqui e refila, tá? Compara os tamanhos e vem aqui, ó, e refila. O meu não deu nem um centímetro e meio, gente. O meu deu, eu acho que um centímetro. Ó. Esse aqui foi a diferença. Então, é melhor a gente trabalhar com uma sobra do que trabalhar, né, por um acaso faltar. Então, agora sim, eu vou passar o viés aqui pra fazer o acabamento e a minha peça vai ficar bem alinhada. Ah, Ana, mas eu não gosto de desperdiçar material. Então, faça o seguinte. A primeira peça, você corta com os materiais, com as medidas exatas que eu te passei. Assim que você fizer, você vai saber a margem de costura e tudo mais, aí você vem e ajusta a sua medida aí. Mas a primeira, eu vou te aconselhar a fazer dessa forma, tá? Pra sua segurança. Agora, eu vou posicionar direito com direito, aqui, ó, na parte que eu tenho o viés. Então, ajeita bem bonitinho, alinha certinho. Vou pegar aqui um grampo e vou segurar. E a gente vai definir o tamanho do nosso bolso interno aqui. E aí, vai muito dar do que você queira, tá? Deixa eu só marcar o meio aqui. Marquei o meio. Pra esse tamanho, eu vou fazer um bolso de 20 centímetros, que eu acho que vai ficar legal. Vai ficar numa profundidade boa. Deixa eu ver. Ó, então eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Do centro da minha peça pra lateral, 10 centímetros. E de cima pra baixo, 14. Então, vai ficar 14 por 20, é o tamanho do meu bolso. Mas aí, isso vai muito de gosto, tá? Às vezes, você precisa ele com um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Veja aí, que é o que que vai... O que que você precisa se atentar. Esse bolso vai ser um fechamento e nós vamos fechar essa peça aqui. Então, notem. Quando vocês forem fazer a medida do bolso, a gente precisa descontar aqui ainda, pelo menos deixar uma sobra de uns 3 centímetros, porque a gente vai colocar uma caixinha de leite aqui. Então, desconta do meio aqui da peça pra cima 3 centímetros, e aí você pode determinar o tamanho do seu bolso. Mas eu acredito que esse tamanho aqui que eu tô fazendo vai ficar um tamanho bom. Então, ele ficou 20 por 14. Eu fiz o desenho aqui e agora eu vou costurar. Então, vamos lá. Ó, olha só, tá vendo? O bolso já tá pronto. Agora eu vou pegar aqui, ó, e a gente vai fazer o fechamento das peças, porque a nossa necessária, ela vai ficar assim. Olha que linda! Então, agora, o que que eu vou fazer? A gente vai começar o fechamento. Então, ó, eu vou dobrar aqui um lado, eu vou encostar aqui, ó, direito com direito e vou fazer o fechamento aqui. Ó, alinha bem e passa aqui uma costura reta. Então, vamos lá repetir de novo, ó. A minha peça já tá costurada, eu vou dobrar um lado aqui. Eu posso até colocar um prendedor, um alfinete, dependendo do material que você for usar, mas a prática vai te levar à perfeição aqui. Então, venho aqui, ó, e vou unir ponta com ponta, ó. Então, a ponta da minha costura aqui, cuidado com o zíper. Com o fechamento aqui. E vou passar uma costura reta aqui. Ó, passei a costura, já venho com o meu viés aqui dando acabamento. E aqui é bem importante, porque esse acabamento, ele vai aparecer aqui na sua peça. Então, ó, pega um pedacinho do viés, dobra e dobra novamente. E vamos até o final. Lá na ponta, a gente não precisa fazer acabamento, porque a gente ainda vai cortar pra caixinha de leite. Viram como é fácil essa peça? Que delícia de fazer! Ó, agora eu corto o meu viés. E aqui eu posso fazer uma caixinha de leite de um centímetro e meio. Não precisa ser muito fundo, não, tá? Ó, vou fazer dois por dois. Pra ficar, eu acho que vai ficar um tamanho legal, que vai ficar com fundo de quatro centímetros. Então, do meu viés pra cá, dois por dois. Ó, abro bem certinho. E a marcação que eu fiz, ó, já venho aqui e passo a costura. Ó, passei aqui, já posso vir aqui, ó, e cortar. E aí, você passa o viés aqui também. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Dobro aqui, ó. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem, ó. Dobro a parte do meu espelho pra cá. E vou unir as pontas. Vai virar uma bagunça aqui dentro, mas não tem problema. O que importa é a gente fazer certinho aqui na parte de dentro. Olha lá. Já finalizamos aqui, agora vamos desvirar. Pra gente fazer do outro lado. Então, vai desvirando com cuidado, porque a gente tem bastante estrutura aqui, né? Estamos várias camadas, vai puxando com cuidado. Aqui tá frio, então, é mais difícil da gente desvirar. Ó, ajeita bem aqui a caixinha de leite. Às vezes a sua peça fica torta, e não é a costura, tá, gente? É na hora que a gente desvira a peça, se você não ajeitar bem certinho, né? Enluvar aqui as costuras, colocar tudo no seu devido lugar. O que acaba acontecendo? A gente acaba pensando que tá torta, mas não tá. Então, a gente já tem aqui uma necessaire. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Com a necessaire já formada aqui dentro, fica com ela fechadinha. Pega aqui a sua ponta e a gente vai fechar aqui as laterais. Prontinho, ó. Agora vamos desvirar. Eu não tô fazendo acabamento com viés aqui na caixinha de leite, tá? Fica muito a seu critério. Passa. Mas aqui, como é pra mim, né? Casa de ferreira e espeto de pau, tô pulando a seta. Mas pra você, você faz bonitinho aí. Agora a gente vai desvirar. Vai amassar um pouquinho o plástico. Ó, que bonitinhas as caixinhas. E olha lá a nossa necessaire já ganhando cara, tá? Então, ela ficou dupla aqui, ó. Nós temos duas necessaires. E na parte de dentro, nós temos três bolsos. Esse bolso aqui, você pode até colocar um botão se você quiser, tá? Mas aí fica a seu critério. Agora a gente vai colocar os cursores. Vai alinhando bem aqui. Pra gente poder pôr os cursores. O cursor, né? Que aqui não precisa você pôr dois. Já vou dar o acabamento aqui desses fiapos de linha. Aí aqui, ó. Você vai alinhar bem certinho. Pra fazer o seu fechamento. Então, qual que é a principal preocupação que você tem que ter aqui, ó. Que o seu zíper, ele fique bem casadinho aqui, ó. Se você fez as medidas, respeitou o limite de um centímetro. Ele vai ficar bem bonitinho. E aí a gente vai puxando aqui, ó. Até chegar, pego meu cursor. Ó. E trago ele aqui, tá? E aí a gente vai ter essa parte aqui. E essa parte, gente, eu fiz com 32 centímetros. Mas você pode deixar maior ou menor. Eu não gosto de um zíper muito caído aqui. E aí fica a seu critério. Aqui a gente tem algumas opções de acabamento aqui. Ó. Nessa daqui, que é a diferença de tamanho também, tá, gente? Ó. Essa aqui é a que eu passei pra vocês agora. Nessa versão, nesse tamanho. E essa daqui é o tamanho da Necessaire Fofura. Que você pode fazer da mesma forma que eu te ensinei agora. Com o visor, só que no tamanho da Necessaire Fofura. Tá vendo? Ó. Essa aqui ficou mais alta. E um pouquinho mais larga. Pouca coisa, mas ficou. Então, aqui, ó. Eu fiz o acabamento com essa ponteira de laço aqui, ó. Que ficou super bonita e moderno. Ó. Aqui você pode pegar um pedacinho do material, né? E aí a gente vai fazer o acabamento aqui, ó. Dessa forma. Passa uma costura em volta. Pode até pôr um rebite. Ó. Aqui eu peguei, ó. Três centímetros e meio, né? Que é a largura do meu zíper. Por cinco. E aí ele vai ficar com o acabamento aqui, ó. De dois e meio. Então, eu vou envolver aqui, ó. E vou passar uma costura. Ó. E aí ficou assim, ó. Só que aqui você pode colocar também o rebite pra ficar ainda mais bonitinho, tá? E aí, gente. Olha que peça mais linda. Então, ó. A gente ficou com uma peça bem alta. Que tem aqui, ó. Várias repartições. Três repartições no total. Que você pode dar opção pra sua cliente guardar aqui, né? Como limpinha e sujinha. Essa foi a ideia aqui do vídeo. Mas também, gente, fica uma peça muito bacana pra você fazer pra itens de higiene pessoal. Principalmente se você trabalha com maternidade. Pra mamãe guardar champuzinho, né? Os itens do bebê também vai ficar super legal. Espero muito que você tenha gostado. Tudo que você precisar a gente tem na loja. Todos os materiais que eu utilizei aqui. E também me segue lá na minha rede social. Que eu vou deixar aqui abaixo pra você. Pra que você saiba como vender. Porque fazer a peça é muito importante. Mas vendê-la também é muito importante. Não esquece de curtir esse vídeo. Compartilhar com as suas amigas. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. E deixar um comentário pra mim. Que eu vou ficar muito feliz, tá? Um beijo e até mais.